Fala galera, hoje a gente vai jogar aqui um RA, então é uma modalidade diferente dos outros vídeos que a gente tem visto aqui no canal Já teve muito forfão, muito miocim, muita coisa diferente no canal, mas a RA é a primeira vez O jogo era dividido em 3 etapas, 3 etapas, em cada etapa você tinha só uma vida, então era tenso, era tenso mesmo Porque morreu, acabou, você ficava o resto da etapa fora e cada etapa era de 50 minutos Se você fosse atingido no braço, os braços estavam imobilizados, atingido na perna você tinha que se sentar Atingido no braço e na perna você podia ser curado, atingido no tronco e na cabeça, morto, tá fora, tá fora Você tá falando sério? Ih, mas... Aí, peraí, peraí E a gente tinha só 180 bebês pra utilizar o jogo todo Aí sabe aquela loucura de sair correndo depois que apita pra atirar todo mundo, gastar bebê e levar tiro no fofã? Não tem nada disso Aqui tinha que tomar muito cuidado mesmo, muito cuidado Ô gente, e não se esquece não, né? Inscreva-se no canal aí, curta o vídeo, faça os comentários, ative o sininho Ative o sininho pra ver os novos vídeos, que toda semana tem vídeo novo aqui E vamos pro jogo! Aqui foi louco, eu fui correr, ouvi um barulho, eu não senti nada Pensei que tivesse me acertado, mas aí o Fraide me explicou Não, 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 você pisou na telha Ó, vou passar correndo pra lá Eu vou, 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 vou tá abrindo, mas Aqui é assim, ó Cuidado, Kaique, tá bem direto ali, você tem que, eu tenho que dar pra, dá uma Olha lá, ó Antônio, aquela cobertura Não, pensei que você curtiu de novo Não, aquela cobertura Sim Ó, o carro chegou, o carro chegou Mas é pra fazer a cobertura Tá Peraí Pode ir, não tem ninguém lá Lá na porta não Mas aqui, ó Pode ir aqui Cadê o perigo? Cadê o perigo? Traga ele aqui Fui tingido na mão, mas levantei o braço avisando que tava morto Aí, já ficou declarado como morto nessa primeira etapa É vivendo que se aprende Aí começou a segunda etapa Começou a segunda etapa Eu falei Não Agora vou controlar aqui Nada de impulso fofão O jogo tava bacana demais O jogo tava muito, mas muito tenso Falei, não Vou me posicionar e ficar bem posicionado Eu não tava de DMR nesse dia Eu tava jogando de assalto Mas eu falei Não, vou ficar me posicionando nas árvores aqui Enquanto o restante do time ficou nessa área aberta aí E eu fiquei ali pra pensar Que poderia dar uma cobertura pra eles Acabou que ficou muito complicado eu me posicionar aí Quando o cara não tá acostumado a ficar de câmera assim Até eu tive que arranjar a posição certa Mas, ficava complicado ali Porque tinha muita folha Dificultou um pouco a minha visualização E ainda dificultava as bebês passarem Vocês vão notar nos tiros Que os primeiros tiros batem direto nas folhas da manga Porque eu tava olhando pela cog E a visão da cog tava tranquila Mas, um pouco mais pra baixo Estavam as folhas Morte! 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 e começou a terceira etapa e aí nesse momento a minha função era proteger esse corredor aí não é um corredor mesmo mas essa área atrás do prédio junto com a nath que também estava um pouco na minha frente aí o pessoal começou a cercar a gente e aí ficou bastante tem que proteger tinha que ir olhando para as duas partes aí e eu tô aqui atrás e eu tô tendo que olhar aí eu consegui acertar acertei o John aí mas morri bonito acertei e vocês viram como é que foi o negócio que ele tinha feito aquela visada fria e calculada viram como é que foi né mentira né na verdade foi um tiro muito por sorte aí muito por sorte acabei morrendo depois mas foi muito bom jogo muito tenso tem que aprender bastante com esse pessoal aí pessoal só faz um jogo de r a que é show bem show mesmo